a cauda ficou pistola Chegou no fundo Aqui tem bicho, hein E buguei, 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 solta, 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 corre Se bem que só tem um macaco ali, mano Ele me deu uma porrada que arrancou um quarto da vida Nossa, sério, tá aqui tudo o resto do macaco Ah, ai de amor É, não é tão simples quanto parece pegar isso aqui não, hein Se bobear Se bobear, vai pro estra... Primeiro lag do jogo, hein Tem muitos lugares que o boneco fica preso e não sai mais, hein E fudeu Fudeu, 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 fudeu Eu matei um macaco ainda Caralho, mano! Ah, deu consigo Caralho, eu tenho que estar drogado pra craftar o negócio Ela faz a base Ah, macaco, sério? Que você veio aqui pra me estrovar Craftando o negócio, cara? Caralho, filho da puta, mano Por isso Vai faltar pedra, né, mano? Vai faltar pedra, sem pedra Duzentas e oitenta madr... Meu caralho Passar a noite farmando isso aqui, velho Ah, ai Sete Não tem um, acho que já dá O outro Eu consigo Nice, caralho Agora, como que eu seco essa porra? Base Aqui Deixa eu seco essa gemanta daqui agora Será que eu tenho que tirar essa base? Nada a ver, né? Tá aparecendo um Zara ali, mano? Mas eu não tô conseguindo Eu acho que eu buguei essa bosta aqui Porque eu fiz na montanha Tô achando que eu buguei essa merda, mano Vai, 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 vai Vamos ver Vamos ver se tira ele do lugar Será que saiu? Não Eu acho que ainda não, mano Eu acho que ainda tá bugado Nice, caralho Aí sim, god, 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 god Caralho, meu, o negócio não Mano, o que o negócio não Não, não, não para, velho Caralho, tipo, esse aqui é muito monstro, velho E essa porra, velho É literalmente um barco com Com perna, né, velho Eu matei o bicho tranquilado? Eu matei o bicho tranquilado Eu matei o bicho tranquilado Eu sei o que eu completei, meu Eu ganhei XP só por andar, velho Eu acabei de descobrir, chat Moronguinho cresce em cima da parada, ali, ó Acho que tem que vir aqui encolher, ó Isso aí mesmo, velho Pra isso que servem essas árvores aí Tô pensando que era só pra pegar os recursos, né Será que não tá pronto aquele ali, pô? Tá sim Ó, miranha, hein Pensando a pegar o jeito da bagaça Pronto, soltou Ah, mano Quando o boneco tá sem estamina Ele solta O gancho Agora tudo faz sentido, ó Por isso que o boneco cai às vezes Tá dizendo pra construir em cima de Walker Mas não, nesse Walker aqui Ele, 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 ele não vai Cuidado Nesse Walker aqui Essa porcaria não vai Tudo bem Dizemos Vámona Fazimento Vámona 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 É pra fazer uma mini base com essa parada, velho. Pra completar a missão. Precisa de mais quatro. É isso aí mesmo. Eu queria fazer em cima do barco, mas não rola. Caralho, é só uma por vez. Sério que não dá pra ligar? Reivindicação. Tá, apertar R. Beleza, foi as quatro. Foi as quatro. Agora eu construí uma porta de madeira. A porta de madeira. Tá, construa... Puro de madeira. Acabou a madeira. Acabou a fibra. Que grande. Essa aqui vai ser minha super base, hein. Acabou a fibra. Sai igual o doido catando fibra aqui agora. Mano, eu vou quebrar isso aqui. Eu quero os recursos daqui, velho. Posso fazer mais um. Botou só mais um. Tipo, já completou ali, mas eu vou fechar minha casa. Vou pôr uma caminha dentro. Bonitinho, eu quero ver como que é o sistema de base. Não é só pra completar a missão. Eu vou fazer ela certinha. Que nem vai ficar isso aqui. Vai se calar, ó. Temos uma base agora. Vai dizer que não é uma base. É uma base. Quando a gente bota uma caminha dentro. Ah, mano. Tipo assim, dá pra fazer um quadrado maior. Deixar um espaço vago bem no meio ali. Uma plataforma vaga. E fazer a cama dessa aqui no meio. Pra não tiver o craft. Só gastar mais recursos pra expandir a base. Não é isso também, mano. Será que é isso aqui? Meu Deus, ó. Tô eu fazendo merda. Quer ver? Eu tô recolhendo a porra da base inteira. Quer ver se sumir a porra toda? Ai, que é uma merda. Tá. Era isso. Tem que recolher... Tipo, clicar no barco. Aí clicar na base. Pra recolher a base inteira. GG, a gente pode continuar dando um rolê. Ela fica salva aqui, ó. Recolher base, a gente vem. E plow. Daí ela monta inteira. Beleza, interessante. Porcão na droga. Interessante esse sistema, mano. Gostei, gostei. Tipo, a gente pode simplesmente desmontar uma base e levar embora. Então. Vambora. Prenda recurso na estação comercial, compre recurso na estação comercial e ganhe flotes, que é a moeda do jogo. Tá. Vai lá no treco aqui, ó. Ponto comercial, mano. Descobri pra que lado que ele é, véi. Tá. Vambora. Ai. Devei de arregaçar com o barco de alguém. Bora. Famosa frase, levando a casa nas costas, né, mano? Tipo assim, não levando, né, que ele desmonta a casa, mas... Cara. Assim. Gostei. A ideia é boa. A ideia é boa. Por exemplo, você tá no meio de um PVP ali, tu tá vendo que a tua base... Ó. Deixa eu parar pra falar. Tipo assim, tu tá no meio de um PVP fudido, os caras tão tentando invadir tua base. Tu chega ali com o barco rapidão, desmonta a casa e tenta segurar o... Tipo, os caras do clã tentam segurar os caras, enquanto você tira a base, você monta no barco, ó, e... Pum. Paz. Pum. Interessante, velho. É da hora, é da hora. É uma mecânica muito foda. Só que... Eu só... Eu só quero saber se, tipo assim... Se... Por exemplo, eu mato um cara e o cara tá com a base no barco. Será que as coisas da base ficam pra mim? Ou será que, tipo, esse treco da base é uma nuvem que fica no barco? Aí, toda vez que eu tiver um barco desse, ele vai ter uma base ali pronta. É, aqui mesmo. Ah, aqui é safe zone, mano. O tigrão vindo, vindo, vindo atrás de mim. Andaliz não pode causar dano, sofrer dano por 14 minutos. Vem aqui, bicho. Vem, não. Vem, não, que eu não te quero. Bora. Cheguei. 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 Tá até no meu barco, não, né? Ah, como que funciona esse rolê aqui, mano? Negociar. Solte coisas aqui. Tem que negociar... Como que é? Venda recursos na estação comercial. Tem que negociar 50 recursos. Comprar 10 recursos. O que que eu tenho de 50 aqui? Carvão. O único coisa que eu trouxe de 50. E? É tudo isso? É, carvão é bom, caro. É, carvão é bom, caro. É, 120 moedas em carvão. Carvão deve usar pra fazer pólvora, né? Água contaminar. Nossa, tem uns itens aqui, velho, que eu nem cheguei a pegar, velho. Mel, 8 real. Circulador de água. Traz isolante, captura fluidos. Recipe a tecnologia de vermes e utiliza aqui? Vibra é a minha dificuldade. Olha, mano, dá pra comprar e vender fragmento. Cinco cada. Nossa, mas isso aqui é o pacote, velho. Ah, eu posso comprar, velho. Isso aqui é pra comprar ou vender? Isso aqui é pra vender, mano. Comprar. Tardão. Ih, 250. Cara, eu upei e nem sei por que eu não fiz nada. Caralho, é 250 cada fragmento, mano. Pô, fragmento é mó caro. Esse bicho tá lokeando aqui, mano. Tá batendo em alguma coisa? Não sei, eu sei que eu tô upando aqui sem fazer nada, velho. Agua 10zão. Qualquer coisa é mó caro, velho. Lasca de osso. Isso aqui que eu preciso, mano. Eu consigo comprar 10? É, ele veio pra minha mão. Completou a minha missão? Acabou as minhas missões? Não tem mais nada de missão? Ela não está sendo controlada por ninguém. Ah, mano. Se eu vender pro mercado do jogo, eu pago 10% de taxa. Ah, não. Tudo eu pago 10% de taxa. Então, tipo, se eu dominar um território, um ponto de venda, eu ganho 10% de taxa. Tá escrito no inventário e clique para criar uma oferta de venda. Acha o item do inventário e clique para criar uma oferta de compra. Tá? Eu posso tanto comprar quanto vender recurso. Não necessariamente eu posso comprar direto do que está aqui. Eu posso pôr um item que eu estou comprando por um valor que eu quero. Tá. Legal, legal. Curti. Muito bom o mercado do game. É raridades. Tudo. É raridades.